Vamos ver então o que que é a próxima vítima a se jogar do avião aqui em Boituba. Se eu não me engano é uma maluca. É a Amanda, né? É a Amanda. E aí Amanda? Beleza Amanda? Eu sou o Salim, paparazzo dessa maluca que veio se jogar do avião, é isso mesmo, mulher? Fala aí, a ideia de quem? Ih, meu camarada, você é alma, você conhece tudo já, né? Sei. E você? Tá com coragem, tranquilona? Deixa eu ver, tá tremendo demais, não precisa nem eu tremer, né? Tá tremendo demais, hein, mulher? Tô gelada, tô com medo, um pouco tensa, mas vai lá tudo certo. É o seguinte, bora lá. Bora lá. E aí Amanda? É só. Tá alto, né? Tá alto, né? É a cara que acordei, não. É a cara que acordei, não. É a cara que acordei, não. E a cara que acordei, não. É a cara que acordei. Não é só a metade, né? É. Tá alto. Eu não sei que o bebê é a questão tradicional, é a bebê, mas se não, é a boa. Eu tô com medo, eu tô com medo. Vamos embora. Mas tudo faz alto melhor. É, eu sou a besta do velho, você tem que tomar, o pássaro. Melhor não! Melhor não! É isso aí! Então, bom salto pra nós! Bora, meu camarada! Tendo! 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 ... Azi. Vamos lá, vamos lá. E aí Amanda, muito bom esse negócio, então dá um depoimento aqui, bom demais, recomendável, muito recomendável Certo, tira, tira, junto aí, parabéns Amanda, seja bem-vinda ao mundo do paraquedismo, vou voltar, tem que voltar, parabéns Obrigada